Estivemos em janeiro deste ano aqui na feira do centro de Lauro de Freitas atrás de informações sobre quando as obras finalmente terminariam e a promessa era de que terminassem agora em março. A prefeita quer que a gente acelere isso para entregar em março. Eu estou fazendo tudo para que a gente possa estar entregando esse equipamento aqui que é um equipamento importante para o município de Lauro de Freitas que é a feirinha do centro, que é uma tradição do povo daqui. Apesar do mês informado, a nossa equipe esteve no local e as obras ainda não terminaram. Além disso, a nova previsão informada a veículos de notícias da cidade foi do mês de maio.